Infelizmente, hoje faz sete anos que o Daleste se foi Já faz sete anos ainda me lembro Do Daleste tá no pensamento A saudade dói no peito Só de imaginar que o Daleste se foi Pra nunca mais voltar Moleque humilde, batalhador Conquistava o funk com talento e amor O que restou foi a saudade O que ficou foi a dor E a saudade dói no peito Só de imaginar que o Daleste se foi Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Sei que a morte do Dani foi fatalidade Um tiro no peito Que foi esse covarde Queremos justiça e não vamos desistir Essa história Nunca vai ter fim Choram meninos, choram favelas Choram meninos, choram favelas Choram meninos, choram favelas Que o Daleste não vai mais voltar Que o Daleste não vai mais voltar Que o Daleste não vai mais voltar Choram meninos, choram favelas E a saudade do Dani foi Choram meninos, choram meninos, choram favelas Tchau, tchau.